Jumboi! 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 Jumbo Não vejo assim como eu sou A luz da luz da na cruz Não vejo assim como eu sou Ca no gelo de mim, mas ainda mais Ninguém mais sabe o que é Ajunge-se no meu Sigur o chefe, nu soz Põi nime de care Să-mi fie dor Încă o zi avem Vam să-mi schimb doar camera de hote Parecire știi Põi nime de 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 Să-mi să-mi Ú�-mi de Că-mi de Ú�-mi de ū Põi nime de Ú�-mi de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL